Câmara de eco RF limited, Turbo X2 Digital Echo, Turbo Digital Echo Technology Tenha o mais claro, nítido e alto eco disponível atualmente no mercado Você não terá, simplesmente, uma câmara de eco Terá variedade de sons e controle total da sua placa Podemos selecionar o tipo de eco e vários efeitos de som Esta é a mais avançada tecnologia em relação a placas de eco Exclusividade da loja USA Direto Direto Tchau.